Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou teu pastor Eu sou teu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar Vou revelar os meus mistérios Como ninguém enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugar as tuas lágrimas Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvir, eu te ouvir, eu te ouvir Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Do meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Que eu vou te revelar Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvir, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvir, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Do meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Amém.